O que é o Lodinho? Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo que, teoricamente, tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais A mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem 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 Quero te ver acordar sem maquiagem